Fala galera vascaína, amo Vasco TV de volta e trazendo aí boas notícias para o Vascão, hein galera? Vamos falar sobre o título de ontem do Sub-20, tem jogador já subindo do Sub-20 para o profissional para treinar com o Luxemburgo. Hoje foi a coletiva de apresentação do Luxemburgo e do Alexandre Pássaro. O Pássaro inclusive fez uma revelação importante sobre o Benítez e o Luxemburgo fez um monte de consideração importante que a gente está trazendo aqui para você. É rapidinho, já estou voltando, tá? A vinheta vem, eu já volto. Pessoal, começando o vídeo aí, pedindo aquela gentileza de sempre para curtir o vídeo, se inscrever no canal da Uma Vasco TV, é de graça, não paga nada. Compartilha com seus amigos vascaínos aí nesse grupo de WhatsApp que você tem essa resenha de Vasco. Compartilha lá, fala para o pessoal entrar no nosso canal, se inscrever também e acionar o sininho para receber as notificações aí de vídeos novos, tá? Começando os assuntos aqui, muito assunto legal sobre o Vasco. Nossa, mas melhorou o ambiente, hein? Foi só o Luxemburgo chegar, o ambiente já está renovado. Ontem já teve título, primeiro título aí no ano, né? No terceiro dia do ano já veio um título, o título da Copa do Brasil no Sub-20. O time está de parabéns, a base do Vasco aí está sensacional, galera, o trabalho. Inclusive hoje eu estou aqui, olha a camisa. Vasco Academy. Vasco Academy é o projeto do Vasco, né, de núcleos espalhados pelo Brasil. Hoje, esse projeto do Vasco, ele conta com a mesma metodologia, tá? Ou seja, os garotos que estão treinando em São Januário, no Rio de Janeiro, na base, têm o mesmo treinamento dos garotos espalhados nos núcleos do Vasco pelo Brasil. Por que isso é importante, galera? Porque acaba que o garoto não precisa daquela fase de adaptação, quando vai para o Rio, quando fica concentrado no Rio, concentrado direto no Vasco. É um trabalho muito legal que o Vasco vem fazendo e vem colhendo fruto aí na base, né? É claro que a gente viu ontem, o time oscila bastante, mas é a idade. E é aí que a gente tem que ter paciência com essa molecada. Eu gostei muito do Luxemburgo. Luxemburgo é um cara fenomenal, né? Porque ele entende muito de futebol. Inclusive, é um nome para quando terminar a carreira como treinador, que seja agora no Vasco, em 2021, que ele livre o Vasco do rebaixamento, assuma a equipe até o final do ano e depois assuma como diretor de futebol. Ele é o cara para isso. Ele entende de base, ele entende de profissional, ele é um cara que entra na mente de todo mundo, do moleque, do jogador novo ao jogador mais velho. Ele estava falando muito sobre isso na apresentação dele hoje lá no Vasco. Ele falou que o garoto é normal oscilar. É normal oscilar. E aí tem que entrar na mente do garoto, deixar ele tranquilo, para que ele saiba que ele vai realmente oscilar, mas que ele fique tranquilo para jogar o futebol dele. Muitas vezes a gente está perdendo talentos no Vasco porque a torcida não tem paciência. E o garoto já é jogado no fogo. Quer um exemplo? O Gabriel Peck. Um excelente jogador das categorias de base, mas que ainda não conseguiu mostrar futebol. E a gente fica, ah, não dá não. Vai fazer outra coisa, não dá para ser jogador. Dá sim. Inclusive foi o Luxemburgo que trouxe ele, que subiu ele no ano passado. Então é um talento aí que o Luxemburgo ainda vai trabalhar e que a gente tem que ter paciência para lidar, para deixar o tempo do garoto desenvolver no profissional. O jogo do Sub-20 é completamente diferente do jogo do profissional. Tem uma fase de adaptação, tem um tempo de adaptação. E cada garoto tem o seu tempo. Entrando já a notícia aí dos garotos Sub-20 que já estão subindo para o time profissional. Cinco reforços aí para o time, que é o Gabriel Peck, o Riquelme, que inclusive o Caveira trouxe aí de manhã, que está recebendo uma proposta para ser vendido. Galera, 36 milhões de euros. É brincadeira essa quantia aí. É mais de 200 milhões de reais. que o Riquelme vai já treinar com o time profissional. E a gente trouxe aqui que ele pode ser, ele pode jogar tanto no meio quanto na ponta. Não se surpreendam se o Luxemburgo colocar Riquelme para jogar na ponta, para alimentar aí o Germancano. Outros três jogadores que estão subindo, que está estourando a idade agora. É o Caio Lopes, excelente meio de campo. Fazia inclusive uma bela dupla com o Bruno Gomes no ano passado, no time que foi até a final da Copa São Paulo de juniores. Então o Caio Lopes, excelente jogador. Está subindo agora. O João Pedro, outro excelente jogador. Parece muito com o futebol do Tales também. Gosta de cair ali pelas pontas. E o Laranjeiras, que também é muito tranquilo dentro de campo. Excelente jogador. Mais um reforço aí para o time do Luxemburgo, galera. Outra coisa que eu não queria deixar passar aqui é que o Vasco tem revelado muito jogador e está tendo muitos bons resultados na base. E olha aqui, galera. Olha aqui. Falta estrutura. Imagina o Vasco com estrutura. Imagina o Vasco ajeitadinho ali na base. Hoje os garotos não têm um CT decente para treinar. CT de Caxias. Agora, no fim da gestão Campelo, que estavam fazendo reformas lá. E precisa realmente de reforma. Precisa realmente de estrutura. Colocar uma academia para os garotos. Colocar um local para fisioterapia. O Vasco passa por problemas financeiros. Às vezes até deixa a desejar com relação à suplementação desses garotos. Tudo que diz respeito à estrutura. Então, a gente espera que o Vasco ainda possa melhorar essa estrutura com essa nova gestão aí que está chegando para assumir o clube. e que a gente possa revelar mais ainda. Ganhar mais títulos aí na base. E o principal, além de ganhar título, é formar jogador, né, galera? Formar jogador. Porque o jogador, ele vira ídolo. Traz torcedor. Jogador, ele traz título. E jogador traz dinheiro quando é vendido. Então, a gente espera, sim, que o Vasco cada vez mais possa melhorar a estrutura para esses garotos da base. Uma outra questão que eu quero comentar com vocês é sobre a volta do Luxemburgo. Hoje teve a apresentação dele para a imprensa. E, cara, que coisa linda, né? Que coisa linda ver o cara falar, né? É a imprensa toda querendo ouvir o cara. É o Vasco na mídia de novo. A mídia falando bem dele. Não teve um... Teve um bobão ou outro, o Mauro César, da ESPN. Ex-ESPN, né? Porque a ESPN já botou para correr. Teve um bobão ou outro, como o Mauro César. Mas a maioria falando bem do Luxemburgo. Citando ele como um dos maiores e melhores técnicos do futebol brasileiro. Ninguém... Pouca gente desmerecendo. Muita gente falando que ele vai livrar, sim, o Vasco do rebaixamento. E que o Vasco pode chegar a uma sul-americana. Ele fala até mais. Ele fala que, quem sabe, vamos jogo a jogo e quem sabe a gente não consegue uma vaga na Libertadores. Então é muito legal ver a imprensa falando bem dele, falando bem do Vasco. Ele hoje já vai estar no Bem Amigos, na Esporte TV. Então, galera, maior orgulho. A nossa autoestima deu uma melhorada. O ambiente no Vasco também já está melhorando. O Luxemburgo, inclusive, falou que os jogadores, quando ele chegou para falar com os jogadores, ele via que o clima estava tenso. Todo mundo muito tenso. E ele é um cara que vai entrando na mente, deixando o cara mais calmo, tirando a tensão. Ontem já teve um treinamento físico legal, porque aí ajuda já a sair da tensão, entra no treinamento físico, daqui a pouco dá uma relaxada. Ele já começa a entrar na mente da galera, para fazer a galera, vamos ficar mais leve, entrar em campo leve e trazer aí os resultados de volta. Ele trouxe duas coisas engraçadas durante a coletiva de apresentação do Luxemburgo. A primeira foi ele falando do Tales. Falou que chegou no vestiário, o Tales estava lá fazendo uma massagem na mão. Ele falou, o que é isso aí? Machucou a mão, é goleiro. Meu amigo, vai chutar bola, parceiro. O que está fazendo uma massagenzinha na mão? Vai chutar bola, meu amigo. E o Luxemburgo, ele tem muito disso, né? É gente como a gente. Ele não gosta dessas nutelagens, né? Então ele já deu no Tales, né? Deu de boa, né? Já tirou uma casca do Tales, falando, meu amigo, vai para o treino, vai para o treino, vai chutar bola, vai lá arrebentar. Tenho certeza que ele vai mexer aí com esses moleques todos, fazer o Vasco jogar bola, fazer essa molecada aí correr e jogar bola. Inclusive ele elogiou muito o Juninho, hein? Falou muito do Juninho, falou que o Juninho é muito parecido com o Tales, que pega a bola, parte para cima mesmo. Já dando a entender que o Juninho vai ser titular desse time. Outro jogador que renova as esperanças aí com o Luxemburgo é o próprio Iago Pikachu, que foi o cara que mais jogou com o Luxemburgo na outra passagem do Luxemburgo no ano passado. E jogou bem, né? Lembra aquele jogo contra o Flamengo que ele arrebentou? A gente espera sim que o Pikachu possa voltar a jogar bola. Quem sabe já não sai um gol, né? Para tirar o peso e ele vai tomando confiança de novo, né? E ajudando o time nas vitórias. Eu não acredito que o Luxemburgo vai colocar o Pikachu como lateral. Deve colocar ou de ponta ou no meio de campo. Tirando o Carlinhos do time, pelo amor de Deus. Vai ser muito bom tirar o Carlinhos aí do time, porque o Carlinhos, na minha opinião, é horroroso. Mas eu queria ouvir vocês. Eu estou curioso, galera, para ouvir a opinião de vocês com relação a qual será o time titular do Luxemburgo. Quem que ele vai colocar no meio de campo aí? Ele, ano passado, jogou com quatro volantes e dois caras velozes na frente, que eram o Rossi e o Marrone. E quatro volantes no meio de campo. E agora? Qual o time que vocês chutam aí que ele vai escalar? Eu estou chutando o Bruno Gomes, Andrei, Léo Gil e Juninho. Sendo que essa quarta vaga ainda pode ser do Pikachu. E na frente, Tales e Cano. Mas eu quero te ouvir. Qual deve ser o time que o Luxemburgo vai colocar em campo na opinião de vocês, galera? Outra apresentação importante foi a do Alexandre Pássaro, hoje, em São Januário, não. Foi no CT do Vasco, lá na Barra. Galera, gostei muito do que o Pássaro falou. O comportamento dele está mostrando que realmente era aquilo que a gente estava pensando. Um cara que vai ser um profissional da área, sem esse negócio de politicagem, sem atender só um empresário. Não, ele vai fazer o que for melhor para o Vasco. E agradou muito a questão de como ele fala do clube. O tempo todo ele falando do clube grande que o Vasco é, do clube gigante que o Vasco é. Que também concordando com o Luxemburgo, que não foi um convite, foi uma convocação. E por isso ele está vindo para trabalhar no Vasco. E foi confrontado falando, mas lá no São Paulo você tinha dinheiro para contratar. Era mais fácil fazer futebol com dinheiro. E agora? Fazer futebol sem dinheiro. Como vai ser? E ele se saiu muito bem dessa pergunta, falando que, mesmo com pouco dinheiro, dá para montar um time competitivo. Do tamanho da grandeza do Vasco. Então, vamos confiar aí. Vamos acreditar num bom trabalho do Alexandre Pássaro. Estou confiante, galera. Estou confiante que ele vai fazer um bom trabalho e trazer bons jogadores. Sem essa de, igual eu falei, de trazer jogadores de um só empresário. Não, ele vai montar um time competitivo. Olhando o mercado como um todo. Isso é importante. Isso é o que a gente espera. Estou confiante que vai dar certo. Para finalizar a notícia sobre o Benítez, o próprio Alexandre Pássaro trouxe essa notícia aí durante a apresentação dele. Falou que o Benítez voltou para a Argentina, mas ele não pode jogar em nenhum time brasileiro ou time da Argentina. Ele não vai jogar no Independiente e nem vai jogar em nenhum time aqui no Brasil. O Brasil até está se especulando muito, né? Ah, ele vai para o Galo. Ah, vai para o Grêmio. Ah, o Palmeiras tem interesse. Galera, ele não pode ser inscrito em nenhum time do Brasil. Nem na Argentina. Então, o jogador ficaria parado até fevereiro. Então, para não ficar parado, para continuar com o ritmo de jogo e, depois disso, o Independiente conseguir a grana com a venda, ele pode sim voltar ao Vasco. Alexandre Pássaro já está negociando com o Independiente. O prazo é curto. Ele tem só 15 dias para voltar ao BID e voltar a ficar inscrito pelo Vasco. Então, ele tem um prazo curto, mas o Alexandre Pássaro já está negociando a volta do atleta para jogar no Vasco por um próximo empréstimo. Então, vamos aguardar aí próximas notícias sobre o Benítez. Em alguns dias, ele já deve estar voltando para São Januário. Galera, vamos torcer. É isso que a gente quer. É isso que a gente está esperando o Benítez, Martim Benítez, de volta ao Vasco. Galera, você que ficou até aqui no nosso vídeo da Novasco TV, não deixa de comentar, soltar o dedo aí no like, tá? Pode curtir à vontade, se inscreve no canal da Novasco TV, aciona o sininho para receber notificações e amanhã a gente está de volta aí, belezinha? Então, até amanhã. Saudações vascaínas. Sous-titrage Société Radio-Canada